Olha aqui! E eu vou colocar no torbecero até para dar o dente vinho. Para dar o dente vai te dar outras. Quando eu entre daqui ficar mole, estou, eu vou colocar estourinho para mim. No torbecero aí eu vou ganhar um montão de dinheiro. Agora você está com janelinha? Aham! Estou sem dente! Mãe, eu posso guardar? Cadê? Mostra o seu dente. Dente bonito, né? É! É o primeiro dente que você perde? Aham! Você está feliz? Sou! Muito feliz! Muito feliz porque você perdeu o dente? Uhum! Muito? Por que você está feliz? Porque eu gosto de perder o dente. Você gosta, minha filha? Eu gosto, mamãe! Eu vou eliminar a dente de lá! Então...